Música Fazer a lista de compras do mercado, marcar a consulta das crianças e muitas vezes do marido, comparecer à reunião da escola, colocar as roupas para lavar, limpar a casa, organizar as contas, cozinhar, trabalhar fora. A lista de cuidados e afazeres é extensa. Poderíamos dizer que esse é um estresse que atinge toda pessoa adulta, mas na verdade a sobrecarga é quase sempre feminina. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2022 as mulheres gastaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens com afazeres domésticos ou cuidados com pessoas. São 21,3 horas por semana no caso delas e somente 11,7 no caso deles. O levantamento revelou ainda que enquanto 91% das mulheres realizam alguma atividade relacionada a afazeres domésticos, essa proporção foi de 79% entre os homens. A taxa de realização de afazeres domésticos é maior entre as mulheres negras, 92,7%. Mas por que essa sobrecarga, na maioria das vezes, recai apenas sobre as mulheres? Exaustão feminina. Esse é o tema do Toda Mulher. Eu recebo Nana Lima, diretora da Think Olga, Denise Sena, psicóloga, Mariana Picanço, advogada e professora. Olá! Sejam muito bem-vindas no programa Toda Mulher. Eu gostaria de começar agradecendo a disponibilidade de vocês aqui no programa, porque como eu bem falei, o nosso tempo vale ouro, né? São as contas, as atividades domésticas, faltou até fôlego. Então, muito obrigada por esse tempinho pra gente discutir esse tema. Contra fatos, não existem argumentos, né? Os números não mentem. Enquanto nós, mulheres, temos uma sobrecarga gigantesca, até que ponto se justifica os homens não terem? Então, pra começar, eu gostaria de saber de você, Nana. Primeiramente, saber o que te motivou, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o seu trabalho, sobre todas as questões que você levanta, empoderamento feminino, questões que as mulheres precisam debater, rede de apoio. Como que veio a criação da Think Olga? Pra quem tá nos assistindo, explicar primeiramente, começar pelo começo, né? Exato. Obrigada, obrigada pelo convite pra gente tá aqui debatendo e colocando luz nesse problema, Marieta, que é tão, né, é isso, atravessa todas as mulheres, obviamente, que em maior ou menor grau, mas a gente precisa falar sobre exaustão feminina, porque a gente tá vendo as consequências aí, né, na vida real, e isso vai impactar também crianças e toda a sociedade. Mas a Think Olga, ela existe desde 2014, e a gente se estruturou como uma organização da sociedade civil, nós temos todas, viemos muito com DNA de comunicação, toda a equipe, então a gente usa a comunicação como principal ferramenta pra sensibilizar a sociedade, disseminar alguns achados, daí a gente trabalha muito com relatório, com pesquisas nacionais, então o nosso objetivo é realmente transformar, né, gerar uma transformação cultural no debate público, né, a gente conseguir, muitas vezes, desnaturalizar algumas coisas, que é o que a gente tá falando da exaustão feminina, né, então tudo isso, e o nosso último relatório que a gente fez no ano passado, que se chama Esgotadas, é exatamente sobre o tema de hoje, assim, como que essa sobrecarga feminina, essa sobrecarga materna, tá afetando a saúde mental das mulheres brasileiras, e a gente viu que tá sim, e tá grave, né, o que a gente achou, assim, o que a gente encontrou. Você acabou de falar sobre essa sobrecarga, né, feminina, sobre essa exaustão, aí eu queria levar pra Denise, enquanto psicóloga, Será que nós, mulheres, ou até mesmo a sociedade, a gente tá subestimando essa exaustão, esse cansaço? Será que a gente tá falando sobre isso? Ou será que a gente ainda tem aquela síndrome da Mulher Maravilha, que a gente consegue tudo, que a gente dá conta de tudo, que a gente tem que ter tudo nas nossas mãos, Denise? Pois é, bom, me inicio minha fala agradecendo o convite, cumprimentando todas as colegas, e, olha, Marieta, a conscientização desse tema, né, da pesquisa que a Nana apresenta, é importante, inclusive, pras mulheres, porque nós não temos essa noção de que a gente faz demais, como tá impregnado no inconsciente coletivo, de que a mulher tem essas habilidades, vamos dizer assim, é quase que natural, ah não, é natural, a mãe que vai na reunião, é natural, é a mãe que vai fazer a comida, é claro, é natural, a mãe é que vai, a mulher é que vai fazer as compras no supermercado, né, então, tem uma parte da conscientização que precisa chegar até nós, mulheres, porque a gente precisa tomar consciência disso e declinar do convite, a gente tem que fazer, ninguém vai salvar a gente da nossa história, essa é a real, né, Então, se a gente toma consciência disso e começa a construir os limites, a gente vai construir os limites, primeiro, com as nossas parcerias, e depois isso vai se estender, na medida que cada mulher tomar consciência disso, ela constrói, dentro da própria rede de apoio, dentro das relações dela, essa conscientização do outro, mas a gente primeiro tem que internalizar essa informação, senão a gente vai ficar no papel da mulher maravilha, que dá conta de tudo, que a dobradura da cama tem que ser assim, que a dobradura do coelho do neném tem que ser assado, a gente tem que tomar conta disso, primeiro, a conscientização é nossa, na minha avaliação. Eu vendo você falar, Denise, e observando aqui, a Mariana, né, todo o seu discurso, todas as suas pontuações, a Mariana, com muita vermencia, ela vem concordando, e é quando você fala, a gente precisa tomar essa consciência, a gente precisa entender que está tudo bem se a gente não conseguir fazer. Mariana, é muito interessante tudo isso que você está passando para a gente, principalmente, né, é mãe, mãe de um menino e uma menina, e vê a preocupação, né, de respaldar, como é que é o nome da sua filha? Maria Antônia. Maria Antônia, e o filho? Maria Antônia, e o Joaquim. E o Joaquim. Então, essa sua preocupação de, para a Maria Antônia, que ela tem esse conhecimento, esse discernimento de respeitar os seus limites. Nós não somos mulheres maravilhas. E o filho, por outro lado, também, porque eu escuto muito assim, ah, eu tenho um marido, ele me ajuda. Isso me preocupa muito, essa palavra ajuda, sabe? Porque eu acredito que uma ajuda seja uma colaboração. Mas quando a gente está falando de pai, de mãe, de um casal que decide, né, fazer da sua vida um lar, uma família, então acho que não é ajuda. Acho que é missão dos dois. E aí eu queria deixar livre para quem quiser responder, de que forma isso impacta? Ah, não, eu tenho meu marido, é maravilhoso, ele me ajuda. Isso me assusta. Pois é, e de novo volta para a história de que a gente tem que mudar o nosso discurso. A gente tem que mudar a forma como a gente encara as coisas, né? Porque tem um funcionamento social que foi instituído aí há muitos, 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 muitos anos, de que o quê? O homem cuida da parte de fora da casa e a mulher cuida da parte de dentro da casa. Quando a mulher foi para o mercado de trabalho, ela não declinou do convite de cuidar da porta para dentro. Ela continuou cuidando da porta para dentro e da porta para fora, né? Então, em nenhum momento esse recombinado aí foi feito. Então, ficou do jeito que estava antes. Ele cuida para fora, ela cuida para fora e para dentro, tá? Então, quando o marido fala que ele ajuda, ou quando a esposa endossa, né, o meu marido ajuda, automaticamente a gente coloca o homem numa posição, pensando nessa formação de casal hétero, a gente põe o homem na posição de que ele é menos, ele sabe menos, ele não consegue, ele é incapaz, ele não sabe mesmo como fazer, então é melhor eu fazer. Ele não ajuda. O homem é o outro adulto que está na casa junto comigo. Para usar o formato da família da Mariana, né, digamos, vou usar a hipótese do exemplo de um casal com dois filhos. São duas crianças em casa e dois adultos, e não um adulto funcional em casa com um adulto mais ou menos e duas crianças. A gente precisa olhar para isso e chamar. Se esse marido acha que ele tem só o que ajudar, a gente tem que chamar, esclarecer. Que bom que a Mariana está preocupada em fazer esse trabalho lá com o Joaquim. Porque esses homens que pensam assim, gente, eles têm mães. Repara! Ele teve uma mulher que ensinou isso para ele. E lá atrás, tudo bem, né, as mães hoje que estão aí com 75, 80 anos, elas vieram de uma geração onde a mulher servia o prato do marido, escolhia a roupa que o marido ia trabalhar. Ok, né, se a gente pensa no espaço-tempo e localiza essa mulher lá naquele tempo, para aquela época fez muito sentido. Hoje em dia não faz mais. Então a gente precisa dar conta de repaginar o nosso lugar. Mas eu volto a insistir, começa em nós, mulheres. Não tem jeito da gente delegar isso e dizer, ah, porque os homens precisavam... Olha, eu concordo, os homens precisam dar conta de virar essa chave lá dentro. Mas quem primeiro tem que fazer o dever de casa somos nós. É, pegando essa sua última fala, já que estamos falando de mulheres maravilhas, de mulheres que fazem isso, aquilo, acontecem, né, são... os dados não mentem. Olha só, as mulheres, elas perdem... Perdem não, né, elas trabalham 21,3 horas por semana. Enquanto os homens, 11,7. Então, assim, é uma discrepância muito grande. Mas como vocês estão falando aqui, precisa parte de nós, né? Esse debate está sendo muito válido. Você que está nos assistindo, que lembrou de alguém, eu sempre falo, informação nunca é demais. Compartilhe, comente. Então, aí eu queria saber, ô Nana, como que a gente pode validar realmente esse debate? Que nós, nós mulheres, a gente vem numa desconstrução, né, ocupando vários segmentos da sociedade, mas é nítido, que precisa de mais, né? O que que a gente pode fazer? Você, né, com toda essa sua rede, quais são as dificuldades que você vê mais nas mulheres? Por exemplo, quando você observa e mostra o poder que nós mulheres temos, e, às vezes, a gente não acredita. Como que você vê essa dicotomia de, tipo, precisamos falar sobre empoderamento feminino, mas quais são as dificuldades que ainda existem? Que são muitas. Os números mostram, né? Nossa. Eu me vejo tanto na fala da Denise e da Mariana também, porque eu tenho dois filhos também, tenho dois meninos na idade dos filhos da Mariana. Um de seis e um de dois e meio. E é isso, assim, é. Eu sempre falo, a gente... Eu nem falo mais dupla ou tripla jornada. A sensação que eu tenho é uma jornada contínua de trabalho. Porque se eu estou trabalhando aqui, nesse ambiente que é público, formalizado, reconhecido, ou eu estou trabalhando dentro de casa, e muitas vezes os momentos de lazer é trabalho, porque você fica com essa carga mental de tudo que você tem que levar e tudo que você tem que fazer, e a consulta, e a semana, e a escola, e tal. Mas eu acho, né, que avancei bastante nisso que a Denise está falando, de entender que isso é uma cilada para a mulher, né? A gente achar que a gente consegue dar conta de tudo, não dividir isso com alguém, caso seja uma relação heteronormativa, onde você tem um relacionamento com um homem, a gente avançou muito nisso, porque se eu quero estar num trabalho, se eu quero estar presente aqui, fazendo um bom trabalho, eu não consigo estar nos dois lugares, ou essa sensação de culpa materna, de você sempre estar devendo em algum lugar, né? Então eu acho que tem esse lugar de consciência das mulheres, de que essa conta não vai fechar. E por mais que nos venderam isso por muito tempo, o que a gente fala, né, a gente empoderou as mulheres para saírem de casa e assumirem os locais, ou ocupar espaços, mas a gente não empoderou os homens dentro de casa. Então a gente ainda tem, eu vejo o que dá para ser feito, ainda tem muita coisa, né, que a gente pode fazer. Eu acho que esse debate aqui é o reconhecer esse trabalho na esfera doméstica, o trabalho de cuidado, como um trabalho, como qualquer outro. Isso, né, você... E a gente fala, né, Nath, que é o trabalho que permite que todos os outros trabalhos aconteçam, porque se nós somos hoje adultas funcionais, é porque alguém dedicou muitas e muitas horas de cuidado para a gente estar aqui. E se todo mundo recapitular, pode falar. Não, desculpa interromper, mas uma fala sua me chamou a atenção. E aí eu vou abrir novamente o debate, né. Você pontuando, pegando as experiências e as falas de todas nós aqui, a gente ainda precisa perpetuar que saia de nós, que a gente nos aceite, que nós estamos ocupando espaços espaços nos diversos segmentos, mas nós ainda não incentivamos os homens a ocuparem esses papéis. Então, esse papel também é nosso? Não é uma reflexão? Não é? Não, não, eu acho que não, porque é mais uma parévia nova também. Mas eu fiquei pensando, porque assim, Mariana, por favor, você também está querendo falar, mas eu fiquei pensando, caramba, a gente está ocupando lugares, a gente está nos apoiando, nós estamos nos apoiando, então a gente também ainda tem que ensinar os homens, mas não fica um pensamento assim. Marieta, o que eu vejo que é assim, o primeiro é a gente se permitir não estar nesse lugar, nesse pedestal da super mulher, porque a gente já viu que essa conta não fecha, é uma cilada, não dá certo, a gente tem dados assim, 45% das mulheres da pesquisa do esgotadas têm um diagnóstico de transtorno mental, ansiedade ou depressão. Então, sabe assim, é uma coisa que a gente está vendo a consequência, mas o que eu acho, essa coisa do empoderamento, é um homem, ou trazer eles para essa função também, daí eu trabalho com todos os agentes da sociedade mesmo, o setor privado, a gente precisa de políticas públicas, no setor público, as empresas precisam permitir que os homens cuidem, então a gente está falando de licença, paternidade, estendida, porque só cinco dias, não dá nem para registrar o filho no cartório, não dá nem tempo, o exemplo assim, eu já tive empresas que a gente trabalha, que começou a dar licença paternidade estendida, mas os executivos, a alta liderança não tirava, porque achava que, não precisava, tinha ajuda em casa, ele falou assim, que exemplo você está dando para os seus funcionários pais para tirarem esse benefício, e a gente está falando sobre criar um vínculo com a criança, saber cuidar de um bebê, saber cuidar de outro ser humano, então eu acho que é um trabalho que tem que olhar para todos os atores da sociedade e trabalhar juntos, para que isso seja possível, porque senão é isso que a gente falou, vai sobrar para as mulheres se conscientizar, fazer o trabalho, enfim, tudo que a gente já sabe. Mariana, você sente isso assim, no seu dia a dia, que muitas vezes você se pega dizendo, não, não, eu vou fazer essa função, porque eu acho que o meu marido não vai fazer direito, você é para fazer, se for para eu reforçar o que ele já fez, deixa eu fazer, você se pega às vezes nesse dilema? Eu me pego sim, algumas vezes eu fico, nossa, é um cansaço, o que a Nana tinha falado, é um cansaço mental de toda hora ter que lembrar, pensar, ir lá e falar, olha, você fez isso, um exemplo, ele é o responsável, meu marido é maravilhoso, ele falou que se eu falasse mal dele, ele ia brigar comigo, ele é maravilhoso, ele divide, de fato, as tarefas da casa, é um marido que participa mesmo, divide, lava roupa, lava louça, cuida das crianças da mesma forma, mas existe uma sobrecarga mental que aí, me perdoa, ele não consegue dividir, e isso me cansa, aí ele ajuda, sabe, aí tem a ajuda, mas não tem a divisão, isso cansa, porque eu tenho que lembrar ele, uma das tarefas, que ele já se comprometeu, que está tudo certo, é tirar o dinheiro para pagar a diarista, a gente tem uma ajuda de uma vez por semana, a moça vem aqui e nos ajuda a cuidar da casa, a gente cuida de todo o resto, sozinho, o tempo todo, e aí ele trabalha num banco, então ele pode sacar o dinheiro e trazer, e ele sempre esquece, e aí eu tenho que lembrar ele, olha, não esquece de tirar o dinheiro, esse tipo de situação cansa, e aí a gente vai vendo todos os outros, que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então, ah, vai ter a pediatra, então a gente tem que levar, olha, amanhã é o dia da pediatra, ele vai a pediatra, sabe o dia, a gente marca junto o dia e a hora, mas eu tenho que lembrar na data, na véspera, olha, amanhã é o dia da pediatra, olha, vai ter reunião da escola, então, é cansativo isso, né, e às vezes eu me pego fazendo, eu tipo, não estou com saco de lembrar, de falar, e aí eu já vou fazer, entre esperar a Mariana e já tomar a iniciativa, de repente você prefere tomar a iniciativa, aí eu queria saber de você, Denise, até que ponto, a Mariana apontou que são pequenas gotinhas, amor, foi hoje, daqui a semana que vem ele esqueceu de novo, e isso vai se acumulando, então até que ponto a mulher realmente, ela cede, ela não, se for para ficar lembrando, eu prefiro fazer, até que ponto você acha que isso é um embate também, no consciente e no inconsciente feminino, de às vezes, não, eu vou assumir, porque se for para ficar fazendo, não tem jeito, fazemos, né, e assim, olha, tem uma programação cerebral, que é o que está operante aí, há muitos anos, há muito tempo, que nos coloca com esse olhar mais detalhista, e eu acredito, né, a ciência vem trazendo isso daí para ser pensado, que isso começou lá atrás, na época da caverna, a mulher ficava na caverna, o homem saía para caçar, tudo bem, a gente traz isso da nossa ancestralidade, então nós somos capazes de pensar em mais detalhes do que os homens, nós temos organizações cerebrais que funcionam de maneira diferente, isso vem ao longo de todos esses anos, e agora nós temos a função enquanto sociedade de repaginar isso, assim como nós falamos para as mulheres, olha, mulheres, bora para o mercado de trabalho, é legal esse negócio de trabalhar, é bacana, ter realização pessoal, ter grana, é muito legal, a gente também precisa empoderar os homens, aí eu concordo plenamente com o que a Nana traz, de que é um trabalho da sociedade, não tem alguém que vai fazer isso, não é a esposa que vai ensinar para o marido, a Mariana está fazendo um trabalho sensacional com o filho dela, e torço para que as mães todas tenham essa consciência de que os meninos precisam ser ensinados, do quanto é natural ele cuidar das coisas dele, como a irmã que cuida das coisas dela, então esse papel ela vai fazer sim, mas ela está fazendo porque ela é mãe, ela tem, no contrato que ela assinou lá para ser mãe, está lá, vou ensinar meu filho, vou educar meu filho, vou proteger meu filho, está tudo certo, com a nossa parceria, eu não entendo como um trabalho educativo, eu entendo como a construção de uma parceria que é diferente da parceria que meus pais e meus avós tiveram, então eu tenho dificuldade, Marieta, de seguir nessa fala assim, de que virou mais uma sobrecarga para a mulher, nesse aspecto não, nesse aspecto eu entendo que é uma construção de parceria, e se a gente, gente, casamento é um negócio muito difícil, vamos lá, Denise, é uma construção, é como se fosse, não é uma construção? É uma construção, é uma construção. Então pega essa palavra aí, segura a construção, desculpa te interromper, imagina, o papo aqui tem vários, o negócio rende, rende, mas eu vou ter que ir para o intervalo rapidinho, toda mulher vai para o intervalo, mas eu sei que você não vai sair daí, porque é rápido, a gente volta já já. Estamos de volta conversando sobre o cansaço visível, por que as mulheres estão tão sobrecarregadas, e como lidar com a exaustão. Se antes o desabafo não era expressado, hoje, nós mulheres, trazemos o assunto à tona, e buscamos maneiras de mudar a romantização do cuidado feminino. Estamos de volta, e eu, Denise, você lembra o que você estava falando, eu pedi para você segurar o que estávamos conversando, que é realmente dessa, a gente não quer uma segregação, a gente não quer também uma romantização. Como achar esse equilíbrio, entre os cuidados femininos, os cuidados masculinos, mas ninguém ficar sobrecarregado? Você vinha falando sobre isso, Denise, com muita propriedade, pegando o gancho da Mariana, da Nana, então, assim, como? Existe uma forma da gente... Então, você vê, não tem fórmula, né? Eu estava brincando que ser casado, viver em casamento é uma situação exigente, a gente escolhe todo dia, eu brinco que todo dia de manhã a gente acorda e fala assim, olha, por hoje eu vou continuar casado, por hoje eu vou continuar casada, a gente faz essa escolha todo dia porque é exigente, e na parceria a gente pode e deve fazer essas construções, porque, olha, vou trazer um pedacinho aqui da clínica, do consultório, eu atendo homens e mulheres, e eu atendo vários homens que me falam assim, Denise, eu não sei qual é a medida certa para agir com as mulheres hoje em dia, então, assim, eu chamo a mulher para sair, aí eu me ofereço para pagar a conta, ou não? Porque se eu me ofereço para pagar a conta, eu já ouvi assim, o que é, você acha que eu não consigo pagar a minha conta? Se eu não ofereço assim, poxa, eu me arrumo, vem, o cara nem se oferece para pagar a conta, então, assim, qual é o jeito certo? E aí eu brinco que o jeito certo é o jeito que faz sentido para ele, ele se sente bem abrindo a porta do carro, pagando a conta e tal, ótimo, então vamos vibrar para que a mulher que vai se interessar por ele também ache que isso é interessante, porque o empoderamento do feminino é muito importante, mas a gente precisa pensar no reposicionamento masculino, e de novo, é um projeto que é social, concordo plenamente com o que a Nana traz, mas a gente não pode ter preguiça ou vergonha de construir isso com a parceria, na minha avaliação, a gente precisa fazer, a Mariana traz o exemplo da rotina da vida dela, esse marido, provavelmente, não chegou para ela e falou assim, Mariana, me conta, vamos fazer tudo dividido, porque eu acho que você merece, você é um mulherão, não, foi a Mariana que chegou, não foi Mariana, e falou assim, meu bem, olha só, vamos lá, aqui em casa vai funcionar assim, tem que fazer as compras, tem que fazer não sei o que, tem que fazer, o que você faz? O dia de lavar roupa é tal, o dia de passar roupa é tal, como é que nós vamos fazer? Ela chamou o adulto para a conversa, ela não tratou ele como o adulto menos funcional da família, ela tratou ele de igual para igual, a chance da outra parte responder é muito grande, e mais, se a outra parte não responde, eu também posso ir embora, também tem essa possibilidade de eu não querer ficar em uma relação onde eu me sinto exausta e abusada pela parceria, então, de novo, ninguém vai salvar a gente da nossa história, a gente é que tem que dar o tom. Mariana, você sente, você que tem esse diálogo na sua família, com o seu marido, com os seus filhos, mas se a gente for estender para o seu convívio familiar, de amigos, como que é essa receptividade, as pessoas olham, nossa, não, que bacana, a Mariana, ela tem um diálogo com o marido, ou não, já tem essa dicotomia que a Denise citou, mas como é que a gente faz? A mulher está se empoderando demais, ela está querendo passar por cima, você sente um equilíbrio, você sente uma admiração das suas amigas, dos seus familiares, ou você ainda sente um certo desconforto? A Mariana quer mandar demais na casa. Eu vejo que tem uma grande parte das minhas amigas que admiram, mas não necessariamente admiram, elas partilham dessa forma de atuação também. A gente hoje tem esse pensamento de chamar, trazer, olha só, como a Denise falou, nós estamos iguais aqui, e a gente quer que nossos filhos reproduzam, porque isso, quando a gente pensa no tempo passado, como a Denise falou, as mulheres faziam aquilo e os filhos eram criados daquela forma que era a reprodução, é o que eles viam. Então vamos repetir esses padrões. E a nossa intenção é quebrar padrões. O que eu vejo é que a gente tem essa divisão mais ou menos física acontecendo, mas essa divisão mental, é o que eu vejo no meu ciclo, ainda é majoritariamente feminina. E eu vejo muito isso em casa também, no meu ciclo familiar. a minha irmã reproduz a mesma coisa, pensa a mesma coisa, que eu sente a mesma coisa que eu, casada, bem casada, com o marido, que divide as tarefas domésticas e com o filho, com os cuidados com o filho, mas a sobrecarga mental está com ela. A minha mãe é a mesma coisa, meu pai foi um homem que sempre participou ativamente, trocava fralda, que tipo, oh meu Deus, trocava meu pai, troca fralda, uma coisa assim, ó, escandalosa. Eles estão com quase 70 anos ali, virando a casa dos 70 e era um homem que à época era à frente, mas a divisão não foi igualitária. Minha mãe trabalhava, sempre trabalhou fora, é médico, professora universitária, com doutorado. Então, assim, eu tenho esse exemplo em casa, mas há uma desconstrução ainda dentro de casa para mostrar que, olha, não é assim, a gente tem que estar mais igualitária. Então, ainda tem um caminho aí a percorrer, é o que eu vejo. Mariana, vendo você falar e vendo a manifestação das imagens também, eu lembrei que, ano passado, o tema da redação do Enem me chamou muita atenção, né? A gente falando, você falando que o seu pai era considerado a frente do tempo só porque talvez sabia dar um banho no filho, trocar uma fralda, nossa, algo muito difícil que nós mulheres, né? Parece que a gente já nasce sabendo, não, a gente não nasce sabendo, não é assim que funciona, mas talvez a gente seja mais predisposta ou mais condicionada a aprender, né? Então, o tema da redação do Enem foi a invisibilidade do trabalho da mulher no Brasil. E o que mais me chamou atenção foi o motivo pelo qual esse tema chamou atenção. Porque é uma realidade, eu não entendi o motivo de que chamou tanta atenção. Sim, nós mulheres temos nossos trabalhos muitas vezes inviabilizados, invisibilizados. E por quê? Né? Não é verdade? Então, Nana, aí eu também, você que tem um trabalho nas redes sociais, a gente está com essa era de comunicação, de poder chamar as mulheres para a gente ter essa troca, para a gente ter esse empoderamento feminino, como que a gente pode cada vez mais disseminar, né? Esse convite ao encontro de EI? A gente tem que lutar pelos nossos direitos e a gente não pode mais ser sobrecarregada. Como você vê, Nana? Eu achei muito curioso também o tema, assim, foi um grande impacto para a gente, porque conectaram muito com os dados, né, da pesquisa, e... Mas eu imagino que devem ter, principalmente muitos homens, jovens, meninos, fazendo essa redação, que não estavam nem entendendo o que era o enunciado, assim, né? Tipo, a gente teve pessoas que nos relataram, mães que falaram, mas meu filho nem entendia o que era, quase um trabalho de cuidado, né? O que que é isso? Então, acho que isso, você coloca, querendo ou não, quase 4 milhões de jovens para argumentar isso, né? Para falar sobre os desafios da invisibilidade, porque eu acho que para a gente, ou para nós, mulheres que estamos mais nesse dia a dia, e tem contato com esse tipo de conteúdo, de reflexão, isso já é dado, a gente já entende isso como um trabalho, né? E uma... E se a gente não olhar para isso, como um agravante de desigualdade de gênero e raça no Brasil. Mas, para muita gente, ainda é totalmente, como a gente falou, naturalizado, você faz com afeto, com amor, né? Às vezes, quando eu reclamo, né? Entre aspas, do cansaço, da sobrecarga, tem gente que fala assim, mas você não gosta de cuidar dos seus filhos? E fala, claro que eu gosto, eu amo, mas quando é uma imposição, quando eu sei que é muito mais para mim, né? A sobrecarga é muito maior para mim do que para outras pessoas, eu acho, aí é a questão. E só conectando um pouco com isso, Marieta, que você falou, no Brasil, a gente tem um dado que metade das mulheres no Brasil, que são mães, são mães solo. Então, não tem nem para quem passar a bola, não é nem essas questões que a gente está falando. Imagina, daí é uma questão de política pública, de, né? Estamos falando de muitas outras questões que a gente precisa olhar, porque essas mulheres lideram esses, chefiam esses lares financeiramente e com todo o trabalho, e ainda tem que estar na rua buscando dinheiro, né? Renda para casa. Então, é muitas questões de um país tão desigual como o nosso, né? Mas eu, só para concluir, eu acho que tem uma metodologia que usam, que falam dos quatro R's sobre o trabalho de cuidado, que é reconhecer, então, o que a gente está falando aqui, reconhecer que isso é um trabalho, redistribuir, então, como que a gente redistribui isso melhor na sociedade, daí seja entre casais e cuidadores, mas pensando em política pública, pensando no papel do setor privado, redistribuir, valorizar, visibilizar isso cada vez mais, e o recompensar, que também é uma questão que a gente pode olhar, se a gente entende isso como um trabalho, a questão até na Argentina teve, né? antes do Millet, teve, passou, que cada ano de cuidado da mulher com os filhos contribuiria um ano na aposentadoria, então, porque você que as mulheres já chegam nesse ciclo de pobreza, quando vai se aposentar, a mulher não conseguiu trabalhar, ou não conseguiu uma renda tão alta como o homem, então, você perpetua esse ciclo de pobreza entre as mulheres, então, acho que são muitas questões que a gente precisa, mas eu acho que esses quatro R's são muito interessantes para a gente reconhecer, redistribuir, valorizar, ou diminuir também, eles falam, como a gente pode pensar em maneiras de distribuir esse cuidado, assim. É bem interessante essas pontuações, porque se a gente for parar para pensar, a gente falando de divulgação de conhecimento, de desmistificação de muitas questões aqui levantadas, aí você falou em mãe solo, vamos lá, estamos na época de tecnologia, de várias redes sociais, influencer, eu fui fazer uma leve pesquisa, a quantidade de perfis de influenciadores digitais de mães solo, tem bastante, elas têm engajamento, elas têm aquela rede, são muitas, mas se você pegar o número muito menor que tem de pais solo, por mais, as mães são muitas, têm a sua visibilidade, os pais são poucos, mas eles têm uma visibilidade, é como se ser um pai solo, ele é um super herói, ele é um super, e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, quantos perfis de mãe solo, mostrando a mesma coisa, o mesmo dia a dia, mas é um pai solo, ele dá banho na criança, gente, ele troca a fralda da criança, gente, então vocês percebem isso que também é estrutural, não tem como a gente negar, aí eu queria saber de você, Denise. É, querida, a gente tem muito ainda que crescer, temos um ar do trabalho pela frente enquanto sociedade, mas é isso, sabe, eu também, eu entendo que a valorização desse homem que reconhece-se como pai, tem a sua importância, porque é tão fácil ter filho e abandonar para lá, é tão fácil encontrar o filho a cada 15 dias, dar 200 reais de pensão e dizer que a mãe está luxando com o dinheiro dele, o negócio assim, é fácil de acontecer isso, então eu entendo que a gente precisa tentar construir um equilíbrio, sabe, a sociedade, ela se desenvolve em pêndulos, a gente sempre usa essa metáfora do pessoal lá da sociologia, e aí quanto menor for o balanço desse pêndulo, mais equilibrada é a sociedade, olhemos para os países desenvolvidos, Suíça, Dinamarca, onde os homens têm a licença paternidade parecida com o tempo de licença da mulher, onde o homem usa o tempo de licença dele ao longo dos primeiros dois anos do filho, assim como a mãe, né, então é igual, o direito é igual entre eles, né, para viver ali o pós-parto, né, os primeiros dois anos da criança, então tem como construir? Tem, só que dá um trabalho danado, né, e aqui no Brasil a gente está preocupado com tanta coisa antes disso, tem gente morrendo de fome, tem gente que não tem acesso à educação e à saúde, tem gente que não tem segurança, então vai ficando essa pauta para daqui a pouco, para daqui a pouco, para daqui a pouco, então vira um problema individual, vamos botar esse individual bem entre aspas, que nós precisamos cuidar dentro da nossa casa para fazer essa educação para os nossos filhos, para que eles no futuro tenham uma condição melhor, pensando em equilíbrio, né, em igualdade social, mas é, é trabalho, querida, Bora, não tem atalho, não. A gente, o que a gente mais tem que fazer, na verdade, é fomentar essa discussão, é buscar iniciativas públicas, privadas, o diálogo e a informação. E a informação, e a não naturalização dessa sobrecarga, essa história de que a mulher precisa malhar, trabalhar, ser boa mãe, ser boa esposa, ser boa dona de casa, cozinhar, arrumar a casa, arrumar o cabelo, tá com a unha feita, sair com as amigas para tomar café, fazer terapia, fazer yoga, meditar, gente, ninguém dá conta disso. Ah, não, ainda tem que dormir oito horas por dia, claro, né? Então, não dá. É por isso que as mulheres estão adoecidas, com ansiedade, com depressão, com um cansaço que não justifica, assim, Denise, mas eu não fiz nada. Eu escuto isso de mulheres aqui, gente. Denise, eu estou cansada, mas eu não fiz nada. Aí eu olho para a paciente. Mas eu acho que esse não fez nada. Como você não fez nada, querida? Como é que você não fez nada? Olha o tanto de coisa que você já fez, são dez da manhã, me conta que hora que você acordou e que você fez até chegar aqui na consulta. E aí ela se dá conta, porque nós naturalizamos o excesso de trabalho, o excesso de responsabilidade de afazeres, não tem jeito. E aí, se a gente for pontuar, se a gente for expandir para essa questão, porque a gente vive numa sociedade, infelizmente, machista, é um machismo estrutural, a gente tem todas essas conexões que acabam culminando nessas ansiedades femininas, nessas sobrecargas, porque, por exemplo, ainda tem a estética, a coisa da estética feminina, a mulher se não pintar o cabelo, a mulher se não for na academia, ela é o quê? Ela é desleixada, ela não achou um tempo na rotina dela, mas o homem pode. Então, assim, essas pontuações, eu estou vendo, Mariana, é isso que eu queria saber de você agora, porque eu vi que você está aqui querendo falar, pegando todos esses pontos, você jovem, bonita, com dois filhos, quer se cuidar, quer ter o autocuidado, não é apenas estética, também tem a questão da saúde, mas como que você descreveria esse impacto da exaustão feminina no seu dia a dia? Olha, eu ouvi aqui a Denise falando e falei, Jesus, eu me reconheci nessas pacientes, porque ontem eu falei, meu Deus, falei para minha mãe, que cansaço, não sei o que foi que eu fiz, tão cansado, será que é falta de vitamina D, mãe? Eu falei desse jeito, e agora, você vê, a gente, a pessoa reconhece, a pessoa tem consciência, a pessoa trabalha isso o dia inteiro para evitar, para tentar distribuir, mas às vezes a gente não se enxerga, por quê? Porque a gente está nessa roda viva, de ao mesmo tempo, nossa senhora, olha só, eu estou com esse negócio aqui caindo, pelo amor de Deus, vou marcar dermatologista, aí eu estou cheia de pinta, já tirei uma vez no sinal, muitos anos, 12, 15 anos, que eram pré-cancerígeno, então eu sempre vou a dermatologista para cuidar, mas as últimas vezes eu comecei a ficar assim, olha, eu estou com o rosto um pouco caído, o que a gente pode fazer? Eu não vejo meu marido se preocupar com isso, não existe isso, quando muito ele fala, eu acho que eu engordei um pouquinho, sabe? A barriguinha, talvez a barriguinha. Estou com a barriguinha um pouquinho grande, não é amor? Acho que a gente precisa fazer uma dieta, a gente, ainda manda um a gente, eu falei, eu acho que a gente precisa mesmo, a gente, só foi, eu me vejo, a gente se vê nesse bolo de cobrança, eu sou advogada e preciso estar sempre impecável, eu preciso estar num salto alto de maquiagem, essa estrutura, essa montagem que eu estou aqui, não é porque eu vim conversar com vocês só, até porque eu acho que a gente sempre merece estar bonito para todo mundo, porque é legal a gente estar nesse ambiente agradável, mas é porque eu preciso estar pronta para ir despachar com o ministro, para ir sustentar no tribunal, para atender cliente, então o tempo inteiro eu tenho que estar, e isso cansa, o homem bota uma gravata, o termo e a gravata ele está pronto, a mulher precisa estar com a unha feita, porque eu nem estou, mas enfim, precisa estar com a unha feita, precisa estar com a maquiagem feita, o cabelo tem que estar arrumado, e isso exaure, isso cansa, porque junta com todos esses outros pontos que a gente colocou aqui, com o trabalho que esgota a gente, com o cuidado de casa que esgota a gente, com o cuidado com os filhos que esgotam, não porque a gente não ama, eu amo, amo ser mãe, por mim eu seria mãe de mais três aí ainda, mas existe toda essa cobrança extra por trás, e a gente não dá conta. Mas Mariana, tudo bem também, é outra questão para você ver, cada fala de vocês me remete a alguma situação ou alguma polêmica que vai só reafirmar essa sobrecarga feminina, você falou, eu amo ser mãe, podia ter mais dois ou três, mas e está tudo bem em algum momento você não gostar de, não é que você não goste dos seus filhos, me corrijam se eu estiver falando alguma bobagem, mas assim, naquele momento eu não gostei da minha gravidez, eu não gostei de ter que acordar cedo, eu não gostei disso, mas não se, Nana, faz sentido? Ou eu estou... Não, totalmente, eu amo cuidar dos meus filhos como a Marina falou, mas essa função, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso cansa, e isso não é o que a gente, a gente entende como isso o trabalho de cuidado, e esse trabalho de cuidado, qualquer um pode fazer, tanto que a gente contrata ajuda para fazer, uma escola, um período integral pode fazer, mas a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, ou tem que ser a gente que está fazendo, eu trabalhei muito essa questão da culpa materna também, de não estar, de viajar, a primeira viagem a trabalho, e daí você fala, pai, será que pensa isso? Deve estar mega feliz de poder dormir em uma cama de hotel, sabe? E tomar uma cerveja à noite sem precisar colocar da janta e colocar ninguém para tomar banho, então eu acho que é isso, assim, a gente confunde o que é um trabalho de cuidado onde qualquer pessoa poderia fazer, e você tem cuidadores de idosos, cuidadores de pessoas com deficiência, cuidadores de acamados, você tem tudo isso, mas a gente naturaliza isso como que só a gente pode fazer ou só a gente vai fazer isso bem feito, que são coisas... É verdade. Meninas, olha só, eu já estou aqui deixando o convite, vocês têm que voltar, porque infelizmente, parece que não, mas nosso programa já está chegando ao finalzinho, então o convite já fica feito, porque são várias questões, cada depoimento de vocês, cada assunto vai puxando o outro, vai puxando o outro, e a gente realmente precisa falar, a gente precisa conversar, as mulheres, elas não podem mais ficar tão sobrecarregadas e caladas, né? Então, para finalizar, eu gostaria de começar com você, Mariana, suas considerações finais e agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui no Toda Mulher. Eu agradeço, novamente, essa oportunidade, foi muito rico ouvir aqui vocês falando, a Denise, a Nana, você, Marieta, conduzindo tão bem esse debate, eu ouvi as duas trazendo pontos com os quais eu me identifico, e é isso, acho que a gente tem muita coisa aí para mudar, para tentar diminuir essa exaustão feminina, né? Que não está atrelada só a essa questão da maternidade, ou só a questão do trabalho, ou só a questão estética, é um total, é um conjunto, e o que a gente tem que fazer, trazer esse debate mesmo, para que a gente se enxergue, como eu acabei de me enxergar com a fala da Denise, e para que outras pessoas consigam enxergar outras mulheres para se autoconhecerem, para começarem a quebrar esse ciclo, e para os próprios homens também, para que eles olhem e pensem, poxa, nossa, nunca pensei nisso, porque não estou nesse lugar, mas talvez ouvindo esse lugar, alguém falando de fala desse lugar, eu consiga desconstruir, e aos poucos a gente ir construindo um equilíbrio maior entre esses papéis, essa divisão de papéis. É isso, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada, Denise, agradecer também a você pelas suas pontuações, pelos seus esclarecimentos, e suas considerações finais, por favor. Poxa, mais uma vez, obrigada pelo convite, e um prazer conversarmos com essas mulheres tão maravilhosas aqui. Olha, a minha consideração final é para convidar as mulheres para pensarem o que elas dão conta de abrir mão. não é prioridade fazer o lanche super nutritivo do filho todos os dias da semana, levar brócolis cozido com milho refogado, sabe, delega, se programa de um jeito que, com você, com você e sua parceria, se programem de um jeito porque às vezes o bom vira inimigo do ótimo, né, então faz o bom, abre mão, sabe, tudo bem um dia não levar esse lanche super mega ultra nutritivo nutritivo plus, mas leva alguma coisa que já está pronta, sabe, seja mais, é isso, abre um pouco mão desse controle, dessa rigidez, desse lugar que convida a gente a todo momento a entrar e tem hora que a gente não declina do convite, tem hora que a gente entra e não vale a pena, não vale a pena, pode ter certeza que seu filho daqui a 20 anos, eu tenho 4 filhas, eu tenho uma sorte muito grande na minha vida, eu tenho 4 filhas maravilhosas que hoje são todas adultas e eu garanto para vocês, mães de filhos pequenos, que elas não lembram o que elas levavam na lancheira quando elas tinham 5 anos de idade, mas elas lembram da hora que eu sentava no chão para brincar, da hora que eu ia botar para dormir que eu contava uma história, então assim, sejam generosas com vocês, a gente tem uma generosidade tão grande para entregar para o outro, sejam generosas com vocês primeiro. Denise, é verdade, agora quebrando o protocolo, você me fez lembrar uma frase que a minha mãe deixou isso muito claro na minha cabeça, final de ano não tem aquela coisa, o ano está chegando ao final, o que você fez? aí eu ficava me cobrando, aí minha mãe chegou e falou, Marieta, sabe o que você fez? Você fez o que deu, você fez o que deu e está tudo bem, você fez a sua melhor versão que naquele momento você podia, e está tudo bem. Perfeito, sábia, sua maior sábia, dona Núbia. Escute sua mãe. Nana, mais uma vez também, muito obrigada, suas considerações finais, por favor. Não, é muito bom ouvir mães do futuro, assim, dar uma tranquilizada, assim, mas eu acho, uma das coisas também que a gente se inspirou no Fink Olga, para continuar falando de cuidado, para a consideração final, que a ONU criou esse diamante do cuidado, né, você pensar num diamante, assim, num losango, que é a corresponsabilidade sobre o cuidado, então você tem as famílias, as comunidades, o setor privado e o setor público, né, então a gente precisa olhar, né, eu acho muito interessante quando você olha para isso, que você fala, no momento, isso está só entre, está só nas famílias e só nas comunidades, então ainda é uma coisa muito individual, privatizada, né, uma coisa que a gente olha desse jeito, que cada um tem que se resolver, e eu acho que a pandemia acelerou um pouco essa discussão, porque a gente viu o que é viver numa sociedade onde a gente não pode nem ser cuidada e nem cuidar de ninguém, de quem a gente ama, dos nossos, essa interdependência, então sempre, para mim, a questão do cuidado, ela é muito bonita porque é uma mudança de valores, de paradigmas mesmo da nossa sociedade, né, a gente colocar o cuidado no centro, daí a partir disso, pensar as relações, as políticas, as contratações, então acho que é só essa consideração final que eu acho que complementa muito bem com as outras duas ali também. Ai, gostaria muito, muito, muito obrigada, foi um bate-papo muito valoroso, muito gostoso, muito tranquilo, mas muito sério e muito necessário, gostaria de agradecer vocês mais uma vez e sintam-se à vontade, toda mulher está de portas abertas para sempre que vocês quiserem voltar e partilhar conhecimento com a gente. Ficamos por aqui, agradeço a você que nos acompanhou até agora, hoje conversamos sobre por que nós, mulheres, estamos sempre sobrecarregadas e como lidar com a exaustão. Se antes o desabafo não era expressado, hoje trazemos o assunto à tona e buscamos maneiras de mudar a romantização do cuidado feminino. Lembrou de alguém com esse tema? Que bom, repasse, pois informação nunca é demais. Para rever esse programa, basta acessar o site alerje.rj.gov.br, deixe seu comentário, curta, compartilhe, afinal, informação nunca é demais. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri